Para começar a comparação, o iPhone 14 Pro é um smartphone 5G Dual SIM com 14,7 cm de altura, 7,1 de largura e 0,7 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy S22 Plus também é um aparelho 5G Dual SIM, mas com 15,7 cm de altura, 7,6 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 14 Pro tem tela infinita de 6,1 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do S22 Plus, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 10 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 14 Pro, vem o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 48, 12 e 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S22 Plus traz câmera principal tripla de 50, 12 e 10 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 14 Pro foi lançado com o sistema iOS 16 e processador Exa-Core junto com 6 GB de memória RAM. Já o S22 Plus veio com Android 12 e processador Octa-Core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 3.200, o iPhone 14 Pro tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB, ou 1 TB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o S22 Plus conta com bateria 4.500 e com armazenamento de 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 14 Pro são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware. As câmeras com estabilização ótica e desbloqueio por reconhecimento facial, os alto-falantes estéreo e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S22 Plus são os alto-falantes estéreo, as câmeras com inteligência artificial, estabilização ótica e zoom de até 30 vezes e a proteção contra água e poeira. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.